Direito Constitucional, Carreiras Policiais Ao final do vídeo, deixe um comentário dizendo se você está gostando das questões Banca CESP, TCU 2015 A casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador salvo por determinação judicial Nessa circunstância, a entrada poderá ocorrer em qualquer horário E tem errado Artigo 5º, inciso 11, Constituição Federal de 88 A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial A questão erra ao afirmar que a entrada na casa por determinação judicial poderá ocorrer em qualquer horário No caso de ordem judicial, só se pode penetrar na casa do indivíduo sem o seu consentimento durante o dia CESP 2015 As cartas dirigidas a servidor podem ser livremente abertas pelos órgãos de segurança institucional E tem errado O artigo 5º, inciso 12, garante a inviolabilidade do sigilo da correspondência Logo, órgãos de segurança institucional não podem abrir libremente cartas endereçadas a servidor público CESP 2015 Só a lei pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa Item correto Segundo o artigo 5º, inciso 2, Constituição Federal de 88 Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei Se você está cansado de estudar e estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos Acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso